E acabamos de receber a informação de que este hospital chamou o Reforço para ajudar na triagem. Trata-se do ex-treinador do Benfica, Jorge Jesus, que vai estar aqui a separar os doentes urgentes dos que vieram só para o convívio. Vamos ouvir. Oh, levei o tiro. Ai. Mas ai, 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 o quê, pá? Levas-te com o pau? Não, levei o tiro no peito. Ai. Então vai para casa e põe gelo que isso passa. Mas ai, 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 o quê, pá? Próximo. É isso. Porque os meus jogadores, não é? Eles a mesma coisa. Quando eles levam com... Ai, ai, o quê, pá? Ai, o quê, ó? Vais com o pau? Não é? Não é? E o colega toca-lhe aqui na cara, na pistana, parece que arrancarem-lhe um olho, não é? Para o árbitro, para o árbitro funcionário. Então é que estão nisto? Os jogadores portugueses estão nesta treta, não é? É verdade? Às vezes as jogadas são agressivas lá em cima e aceitam-lhe eles, não é? Mas há outros que tocam calunha, eles dão gritos, parece que vão com o pau, não é? Música Música